Quando você olha a sua fatura e entende o que está sendo cobrado? Os planos e serviços contratados são realmente o que você precisa? Existe uso indevido dos recursos de Telecom na sua empresa? Por causa desses e outros questionamentos que trabalhamos há mais de 20 anos com gestão em Telecom para ajudar você a economizar em telefonia. E o que é gestão em Telecom? Gestão em Telecom é analisar, auditar e automatizar todos os processos de telefonia fixa, móvel, dados e equipamentos de sua empresa. Como? Por meio de cinco etapas. 1. Um mapeamento do que, quanto e para quem você está pagando por serviços de telecomunicações. Além, é claro, de uma análise e um acompanhamento completo dos recursos destinados para a telefonia fixa, móvel e dados, assim como seus contratos e faturas. 2. Após, analisamos as contas retroativas e atuais, em busca do ressarcimento de valores pagos indevidamente. 3. Traçamos um perfil de uso em Telecom da sua empresa, ou seja, identificamos o que é necessário, além de oportunidades para reduzir os seus custos. 4. Descobrimos qual a origem dos seus custos em Telecom e definimos políticas claras de como otimizar o uso destes recursos. 5. Executamos uma interface de atendimento entre a sua empresa e todas as suas demandas, junto às operadoras de telefonia fixa, móvel e dados. 6. Cada projeto de gestão em Telecom é personalizado, de acordo com as necessidades e características específicas de cada cliente. 7. E o que a sua empresa ganha com a gestão em Telecom? 8. Conhecimento exato sobre o perfil de uso dos serviços de telefonia. 9. Total controle de uso, custos, equipamentos e efetivo retorno dos investimentos. 10. Foco na organização com redução dos custos operacionais internos. 10. E ainda, somos a única empresa do mercado a oferecer uma solução de BI integrada com o objetivo de auxiliar na gestão de recursos destinados à telefonia, possibilitando a tomada de decisões em tempo real. Essas e outras empresas confiaram em nós para economizar e otimizar os seus processos em Telecom. Mais de 40 milhões recuperados em negociações. Mais de 50 mil linhas gerenciadas por mês. Mais de 70 clientes entre grandes líderes de setor. Mais de 98% dos valores recuperados. Descubra o que podemos fazer para a sua empresa.